Fala rapaziada, tamo junto pra mais um vídeo, vamos comentar a final da Recopa aqui Não tem essa de falar que esse palmeirense tá falando o que do Flamengo? Porque o flamenguista fala de palmeirense, palmeirense fala de flamenguista A rivalidade está criada, goste você ou não, queira assumir você ou não A rivalidade existe, são os dois times que vem brigando por tudo E que vem disputando até... Treta na internet Pois bem, cara eu não tô aqui pra ficar zoando muito não Eu já zoei lá no meu Instagram Mas eu tô aqui pra dizer que é muito feio uma torcida aqui numa final de campeonato Xinga o time, vai ao time, deixa de apoiar enquanto a bola tá rolando Pelo menos na arquibancada onde nós palmeirenses fomos criados Não se larga o time durante os 90 minutos, durante os acréscimos Enquanto a bola tá rolando, não se larga o time Lembro muito bem de Palmeiras e Cruzeiro Um jogo até que relativamente recente no Allianz Parque 2017 se eu não me engano, Palmeiras tomando 3x0 do Cruzeiro em casa no primeiro tempo Quarta semifinal de Copa do Brasil E a gente virou pra 3x3 E eu lembro de ver alguns torcedores ali indo embora E eu falei, mano, esses caras não são palmeirense, velho Esses caras não são palmeirense Mas a grande maioria da torcida ficou e cantou o começo do segundo tempo até o final E foi um jogo maluco que o Allianz Parque quase veio ao chão Então o torcedor de verdade não abandona o seu time não Não importa se é final, não importa se tá perdendo, se tá ganhando, se tem crise, se não tem Até o apito final não se vaia, não se xinga e não se cobra É assim que funciona A arquibancada que a gente foi criado aqui, né Talvez seja por isso que a torcida do Palmeiras hoje é uma grande referência E dá aula de arquibancada Inclusive deu aula de arquibancada pra torcida do Flamengo aí nos últimos confrontos Escovou a torcida dos caras Infelizmente na Supercopa eu não pude estar presente Mas lá em Montevideo eu vi, eu vi Eu vi a escovada que vocês tomaram Com o estádio lotado de vocês E vocês assim, ó Então, cara Eu acho que mais vergonhoso do que você perder uma final com o Maracanã lotado pro Del Valle É essa postura da torcida Isso é um negócio que eu acho absolutamente ridículo Mas vamos falar um pouquinho do jogo Cara, eu acho que o Flamengo nem foi mal no primeiro tempo, viu Acho que o primeiro tempo foi bom Everton Ribeiro bem, Arrascaeta bem Várias jogadas criadas, pressionando os caras, atacando com 7 Foi ousado, foi pra cima Teve boas chances no primeiro tempo, mas foi só, né Segundo tempo foi ruim Prorrogação foi ruim Eu imaginei que depois do gol do Arrascaeta os caras iam, de fato Matar o jogo ali Ia voltar com sangue nos olhos na prorrogação Mas não foi o que aconteceu, não E ainda foi pros pênaltis e Pipocou Conquistando a tríplice Cheirinho aí, né O tríplice Cheirinho Eliminado das 3 competições aí do meio do ano Do começo do ano, na verdade E o Del Valle, bicho É um time que tava ali recuperando sua forma física Tecnicamente é bem fraco Bem fraco Bem diferente dos últimos Del Valle aí E eu lembro, inclusive, que o Palmeiras meteu 5 nos caras Falava, mas o Palmeiras só cai em grupo fácil, né O Del Valle Que bateu no Corinthians Que bateu no São Paulo Que agora bateu no Flamengo Mas é E esse é um dos piores Del Valle, hein Muito fraco, muito fraco mesmo Tem ali no Favarelli aí O principal jogador Nunca acompanhei esse cara muito de perto Mas realmente me parece um jogador interessante É o Parece que é o grande cara do time mesmo E E no mais, é isso, cara O Flamengo Vem colecionando aí derrotas Bastante Emblemáticas, né De um início de trabalho muito ruim Eu sempre achei loucura Esse negócio de você tirar um treinador Que já tava estabelecido Um treinador que Vinha fazendo um bom trabalho No caso, o Dorival Tudo bem, o Flamengo jogava de forma reativa Ai, o Flamengo em alguns jogos Se defendia Mas era um time muito mais sólido Muito mais harmônico Do que Muito mais Equilibrado Do que esse Esse time harmônico Equilibrado Que eu queria dizer Muito mais equilibrado Que esse time de hoje Que tem problemas defensivos E que no ataque Criou ali relativamente No primeiro tempo E passou o resto Do segundo tempo E mais dois tempos da prorrogação Muito mais na empolgação Do que na técnica Da qualidade técnica Então o VP Ele não só Não conseguiu imprimir O seu trabalho Mas ele piorou Esse Flamengo Que pena Tô triste pra caramba Cara, o futebol Às vezes ele pode ser cruel Agora sendo solidário O futebol pode ser bastante cruel Você vai do inferno ao céu Do céu é um inferno muito rápido Os caras estavam no céu Com o gol do Arrascaeta E aí é emblemático O Arrascaeta abriu a cobrança E perdeu Puta que pariu Como o futebol é louco Mas é isso O Flamengo Perdeu aí E quando a gente fala Que o Palmeiras Tem uma vantagem competitiva Por manter suas estrelas Por manter o seu treinador É isso O Palmeiras tem O início de ano Mais uma vez Melhor do que todos os outros Melhor do Brasil disparado Melhor que o Atlético Mineiro Que o seu Dora Tá trocando elenco em treinador Melhor que o Flamengo Que contrata de baseada Troca treinador toda hora também Contratações são importantes A gente reclama Da falta de contratação Aqui no Palmeiras Mas não é só contratar Precisa existir uma base sólida Um trabalho sério Trabalho honesto Ali por trás E isso o Palmeiras tem E fica claro Em momentos como esse Enfim É isso Deixa sua opinião aqui Tamo junto Valeu Fui